O Pata a Pata O 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 Pata Agora, a água está fora, eu vou só, primeiro, tirar a água, eu vou deixar aqui para uma hora. Outra água, 2 cor. o que você vai fazer? Então, esse é o que você vai fazer. Então, esse é o que você vai fazer. A gente vai fazer. E esse é o que eu vou usar. 1 teaspoon of sauce inside 1 teaspoon of curry Put a little bit of small water Reduce your fire They all didn't stick Man, to drill a stick I'll throw it over So guys, this is the oye I got from the grilling department That'll be the oye I want to use So, I will add my butter to it Push up Push up Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí